Olá pessoal, sou Samuel Costa, Mr. São Paulo CNB 2018, e é um prazer apresentar o meu projeto social Renascer do Próximo a todos vocês. Como todos sabem, sou fisioterapeuta e por amar ajudar o próximo, concilio o meu trabalho com atendimentos a alguns pacientes que não possuem condições e nem acesso a atendimentos de fisioterapia. Com atendimentos na clínica Espaço Saúde, parceira do projeto e também com atendimentos a domicílio. A cada dia, tenho a certeza que escolhi a profissão certa. E hoje, com o título de Mr. São Paulo, sei o quanto mais pude e posso unir o meu trabalho com o fazer o bem ao próximo. A cidade de Santos vem crescendo o número de moradores de rua, e atualmente existem grupos que se reúnem em prol de ajudar esses moradores de alguma forma. Pensando em contribuir com essa situação, nos unimos ao Grupo Recanto Renascer, onde fazemos doações nas madrugadas mais difíceis. A cada 15 dias, reunimos o grupo e preparamos mais de 150 kits que são distribuídos nos pontos mais críticos da cidade, além de algumas doações de roupas e cobertores. A CIDADE NO BRASIL Com isso, conseguimos ver o renascer do próximo. Mesmo com todas as dificuldades do nosso dia a dia, receber um sorriso, um abraço e um muito obrigado é muito gratificante. Nos alimenta a fazer cada vez mais. Esse foi o meu projeto social, espero que tenham gostado e um grande abraço a todos. A CIDADE NO BRASIL